É disposição legal, amigo Bebe, 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 bebe Agora, pra não peitar na hora O arrego acabou Cascaça d'água vai dar bola Bebe, bebe, agora Pra não peitar na hora O arrego acabou Cascaça d'água vai dar bola Geral da caixa d'água Quero ver todo mundo aqui, amigo Aqui, ó, aqui, amigo É disposição legal, amigo Bebe, bebe, agora O arrego acabou É disposição legal, amigo Bebe, bebe, agora O arrego acabou É disposição legal, amigo Bebe, 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 bebe Agora, pra não peitar na hora O arrego acabou Cascaça d'água vai dar bola Bebe, bebe, agora Pra não peitar na hora O arrego acabou Cascaça d'água vai dar bola O arrego acabou Vem da agora É a disposição legal Vem da agora Pra não feitar na hora O arrego acabou Cascaçada, vai dar bola Vem da agora Pra não feitar na hora O arrego acabou Cascaçada, vai dar bola